Alô, caros amigos do Speed, está no ar mais uma edição do programa Curva do S. No coroa de hoje, a primeira etapa do Chase. O piloto da BMW, Salvar, fala sobre o seu escritório, o cockpit. No segmento de arrancadas, comentamos sobre a organização desse esporte no México. E, como sempre, o Correio da Semana. Mas começamos falando de NASCAR e o que aconteceu em New Hampshire. O veterano Martin começa com o pé direito vencendo em New Hampshire. Danny Hamley na segunda posição, Pablo Montoya foi o terceiro, Jimmy Johnson na quarta posição, Kurt Busch o sexto, Brian Newman o sétimo, Greg Biffle na nona posição, depois o Brian Vickert décimo primeiro, décimo quarto para Tony Stewart, décimo quinto para o grande Sérgio, Jeff Gordon décimo sétimo, o Kyle Edwards e o Casey Kane com problemas no motor ficou lá atrás. É, Roberto, duas coisas a notar nesta prova. Primeiro, o domínio do Juan Pablo Montoya. Para mim, Juan Pablo Montoya deu um clique nele. Nas últimas dez provas, eu acho que, claro, tem um bom equipamento, está com um bom equipamento, bons chefes mecânicos, mas ele pegou o jeito de correr em ovais. E, realmente, ele foi o piloto mais rápido na prova de hoje. A gente já viu isso acontecendo algumas vezes, lembra-se de Anápolis, e ele poderia ter ganho. Mas, no final, deu o Mark Martin, prevaleceu a experiência, não é tirar valor do Mark Martin, mas foi uma grande vitória do Mark Martin. A outra coisa que a gente tem que observar é como os pilotos que estão disputando o Chase chegaram juntos ali, eu não me lembro agora a lista, mas vários chegaram entre os dez primeiros. Tirando o Casey Kane, que teve problemas, todos chegaram entre os vinte primeiros. Portanto, a disputa vai ser violenta e um resultado como o de Jeff Gordon, décimo quinto, eu, particularmente, já considero catastrófico. E o Mark Martin venceu na estratégia. O Alec Gustafson no estádio, parabéns. Mesmo assim, vitória é vitória, Sérgio, e tem gente que começa a ficar preocupada aqui com o sucesso de o Mark Martin nesse Chase. É, e importante, Roberto, que você, eu me lembro, na última relargada, você achou que ia dar Montoya, mas Martin mostrou que era capaz. Montoya, grande surpresa, mostrando força, e eu concordo com o Sérgio. Acertou a mão. Vamos dar uma olhada na classificação agora desse Chase. Mark Martin, lógico, na primeira posição, depois o Jimmy Johnson com 35 pontos atrás do Mark Martin, Danny Hamlin também 35 pontos atrás de Mark Martin, depois Pablo Montoya já na quarta posição, e está tudo embolado, Sérgio. Uma prova deixa tudo embolado aqui no Chase. É, uma prova tudo embolado e vemos aí, Mark Martin, Danny Hamlin pulando na frente, Jimmy Johnson também, Juan Pablo Montoya, um ótimo começo. Isso é bom sinal, Roberto. Temos nove provas ainda, muita coisa pode acontecer, mas é melhor começar bem do que começar mal. E eu certamente não queria estar na pele do Chase Kane, que para mim já está eliminado. Carl Edwards e Jeff Gordon definitivamente vão ter que correr atrás. O próprio Tony Stewart, se não tivesse uma vantagenzinha de duas ou três vitórias antes, enfim, não estaria tão bem. E esses pilotos aí, vamos ver o que vai acontecer com eles, mas a tendência desses pilotos que vão lá na frente, continuarem indo na frente. Vamos concordar no mais fácil. Chase Kane fora da briga pelo time. Ah, tranquilo. Aposto tudo. Vamos agora acompanhar o segmento Maquineta do Tempo. O DKV de plástico foi uma criação dos pilotos Bob Sharp e Eduardo Ribeiro. Em 1969, os dois resolveram melhorar o desempenho do DKV, através da diminuição do peso, e a solução foi o uso de plástico. Eles utilizaram o modelo 64, e da carroceria original em aço, sobraram apenas o assoalho, as colunas e a parede de fogo. Até o teto passou a ser de plástico, e o conjunto dianteiro de paralamas e capô tornou-se peça única e removível por inteiro. O resultado final foi a redução de 945 para 630 quilos. A dupla, competindo no DKV de plástico, chegou em décimo nos mil quilômetros de Brasília de 1969. No final do ano, já com vários remendos, a carroceria foi desmontada e acabou num caminhão de sucata. Logo após o intervalo, a Fórmula 1. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto